Bom dia. Não, gente, eu não faço isso de chamada, tá bom? Beijos, Henrique. Ah, ótimo, eu vou já... Pronto. Eu não vou falar de onde eu sou não, tá, gente? Mas eu sei de mim, eu sou menina. Ah, você é de Minas? Você é de onde, de Minas? Bom dia. Bom dia, mercenário. Tá. Eu não conheço. Não conheço. Então, que bom. Obrigada. Cortei esse ris, né, que ele tava muito grande. Tava batendo na cintura, eu cortei. Agora, vou deixar crescer de novo. Ah, sim. Sei. Gostou? Combinou comigo. Gostei também. Vou seguir, tá, gente? Oi, Ricardo, bom dia. Ah, é. Aí é bom de morar. Eu gosto de morar onde eu moro. Cidadezinha pequena é bom, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada, tá, gente? Pelos elogios. Tudo bem, Ricardo? Comigo sim, e com você? Como é que você tá? Não, tá? Tá. Deixei essa garota Me esperando a nossa Ai, meu Deus Vocês são muito criativos Obrigada, tá? Obrigada Do Parque Ipanema Nunca ouvi falar, não Ai, que bom, Ricardo É bom, né? Se saciar um pouco Curtir um pouco Não é mesmo? Eu gosto Obrigada Vou mostrar Eu estou de pijama Já mostrei Todinha Rosa E calça Calça Obrigada, gente Não, não faço chamada de vídeo Gente Ah, é? Não sabia, não? Não Me fala de vocês De onde vocês são Me fala Me fala a idade de vocês Você esqueceu Eu estou de pijama Para Pra Tem um sim, gente mas é só para amigos e familiares. Obrigada, tá? Bom dia. Ficar em pé. Obrigada. Depende do que você vai mandar, né? Se for mandar a BC, não pode não. Obrigada.